Música 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 Marcos Música 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 Primeiro round de luta! 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 Segundo rede! 1. 2. 4. 5. 4. 5. 5. 6. 7. 8. 8. 9. Vira de lado! Vira de lado! Dizinho! Vira de lado! Fica a ele! Porra, queigueta! Continua! Vira de lado! Vira de lado! Lula! Vira de lado! Vira de lado! Vira de lado! Vira de lado! Vamos lá, vamos lá, vamos lá Qual que é o que é o que você quer? Qual que é o que ele quer? A guerra não é o que é o que você quer? Coração, Jeff! Olha o que é o que você quer! Qual que é o que você quer, Jeff? Qual que é o que você quer? Toque a cara dele! Coração! O que é 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 O que é isso aí? O que é isso? A broma do rei, ovo, a broma do rei A broma do rei, ovo, e você deve assim Pois nós vamos ter que sair, se a gente A broma do rei, ovo, a broma do rei, ovo, a broma do rei Muito bem, senhoras e senhores, após dois alvos de três minutos, por persistência, o vencedor é o atleta do corre, Vermelho Quinelli! Aplausos Eu sou do lado da comunidade, Ainda me conheço a nossa chave, Eu já bato pela banca. Então, eu estou aqui, Eu quero agradecer que vai dar um prazer Que eu sou do outro, Eu tenho um grande senhor, Eu estou chegando a falar que agora Eu sou só treinador, Sou preparado para os alunos, Pra subir aqui e fazer BF, Pra me jogar mais. Obrigado a todos. Eu sou do lado da comunidade, Eu vou singers BTN. Eu sou do lado da comunidade, Dentro da comunidade, Eu sou do lado da comunidade. Eu tenho um danço, Pra E aí